Oi, tudo bem? Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Karra Rodrigues do blog chuteiovaldeoficial.com.br, ex-faxineira e hoje empreendedora digital. E o vídeo de hoje é um chacoalhão que eu queria ter levado assim que eu me tornei uma filiada digital e comecei a promover os produtos da Hotmart. Sabe aquele amigo que faz as coisas erradas e você tem vontade de ir lá e dar um tapa na orelha dele para ver se ele acorda para a vida e começa a fazer as coisas certas? Eu queria que alguém tivesse me dado esse tapa na orelha, porque mesmo a gente assistindo esses milhares de top afiliados que faturam pra cacete com marketing digital, falando para a gente montar a nossa estrutura, falando que é importante ter uma estrutura, o que a gente pensa? Tia, esse cara já quer me vender curso para montar a estrutura. E esse aqui então? Ganha 100 mil por mês falando que é para me montar uma estrutura. Quer me vender curso, certeza. Vou vender só no Facebook mesmo. Se você já pensou dessa forma ou se você ainda pensa, eu tenho uma coisa para te falar. Eu fiz um curso Mara que me ensinou a montar a minha estrutura. Quer fazer também? Não, zoeiro. Não fecha o vídeo não, hein? O que acontece é o seguinte. É óbvio que os caras querem promover cursos. É o negócio dele. A maioria da galera que é top afiliado indica o que usou, mostra o que fez e o que deu certo para eles. Aliás, qualquer produto que você for promover, você vai precisar saber se realmente funciona, beleza? Se o produto cumpre o que promete. Se você for vender um produto bosta, você vai se queimar. Principalmente se você for aparecer, se você for colocar a sua cara ali e falar que o produto é bom, ele tem que ser bom. Então, não fica puto com um afiliado que te oferecer curso para montar essa estrutura. Essa pessoa quer realmente te ajudar e sabe que esse é o melhor caminho para você construir o seu negócio. Sólido, um negócio que funcione 24 horas por dia para você. E eu sinto de dizer, mas o seu negócio não é o Facebook. O Facebook é o negócio do Mark Zuckerberg. Você já pensou se do nada o Facebook some igual o Orkut? Não dá para arriscar, né? Tá, mas afinal, o que eu preciso para montar a minha estrutura e começar a fazer vendas no automático pelo Hotmart? Primeiro de tudo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e ativa esse sininho aí para ser avisado sempre que tiver vídeo novo, fechou? Chega de enrolar, né? Primeiro de tudo, é importante que você tenha um blog como um pilar do seu negócio. Porque você pode perder ou ser bloqueado em qualquer uma dessas redes sociais que você use. Por algum motivo, sei lá qual. Mas o seu blog é a sua marca. Você faz e posta o que quiser nele. Três coisas muito importantes para você montar o seu blog são... Domínio, que é o nome do seu blog, por exemplo, chuteiobaldiooficial.com.br. Hospedagem, que é como se fosse o HD do seu computador, que armazena os dados do PC. A hospedagem é onde fica armazenado o seu conteúdo, o conteúdo do seu blog. E por último, um template irresponsivo. Template não é uma coisa que você pode estar comendo, tá? Template é o tema do seu blog. É como ele vai ficar organizado. Não tem blog que você entra e aquela bagunça visual, você não consegue achar nada e acaba não voltando nunca mais. Com o template irresponsivo, você consegue deixar tudo organizadinho para promover os produtos que você indica e com visual atraente para que as pessoas queiram voltar para consumir o seu conteúdo. Além de ser infinitamente mais fácil de configurar, se você não entende nada de programação e tecnologia, como eu também não entendia. A pergunta que não quer calar é... Você consegue montar o seu blog sem gastar um real? Consegue. Eu recomendo? Não. Porque é quase como se você estivesse montando uma página no Facebook. A página é sua, mas se você colocar alguma coisa que o Facebook não gosta ou se ele fechar as portas, você simplesmente perde tudo. Eu vou deixar duas opções de domínio e hospedagem super acessíveis aqui na descrição. São ferramentas que eu uso nos meus projetos e super recomendo. E quanto ao template, tem muitos gratuitos que você pode usar. Eu vou deixar três aqui na descrição. Eu fiz o teste em vários antes de comprar o Conversion WP Premium, que é o que eu uso hoje nos meus projetos. E eu vou ser sincera, eu não gostei dos gratuitos. Para os meus projetos, eles não funcionavam, não ficavam do jeito que eu queria, mas pode ser que você goste e que funcione para o seu projeto. E se você quiser ver como fica o Conversion WP já configurado, vai no meu blog, que é o chuteiobodeoficial.com.br e vê se você curte. Se você quiser adquirir ele através de mim, você ganha dois superbônus que vão te ajudar muito no começo do seu negócio. Além do valor dele ser muito baixo para o que ele oferece. A segunda ferramenta muito importante para o seu negócio é uma ferramenta de e-mail marketing. Se você quer fazer vendas no automático, você vai precisar de uma ferramenta que trabalhe por você e que faça coisas por você. Você pode configurar essa ferramenta para capturar e-mails e mandar conteúdo e oferta para várias pessoas ao mesmo tempo. É fundamental que você crie uma lista de e-mails. Eu comecei usando uma ferramenta gratuita, o Egoi, e o Egoi é muito bom. Só que ele só te permite criar uma lista. E eu tenho um projeto com quatro, cinco listas diferentes. Então eu usei a versão gratuita dele por um tempo e me atendeu muito bem. Mas quando os meus projetos e o meu negócio foi crescendo, eu precisei trocar e hoje eu uso Lead Lovers, que é sem sombra de dúvida a melhor ferramenta de e-mail marketing para afiliados. Ela te permite criar quantas listas você precisar, você consegue criar páginas de vendas incríveis, inclusive já tem muita coisa pronta para você só alterar. E é sem sombra de dúvidas uma ferramenta que você precisa ter no seu negócio. Eu vou deixar as duas opções aqui na descrição para você. Terceira ferramenta. Quando você cria o seu perfil no Instagram, ele só te dá um campo para você colocar o link da biografia. Mas o interessante é que você coloque o link do seu blog, as suas redes sociais e, o mais importante, o seu link do Hotmart ou da plataforma que você usar. E existe uma ferramenta que resolve esse problema, o Linktree. Você cria uma conta já vinculada com o seu Instagram e pode colocar todos os seus links. Tem a versão gratuita e a versão paga, que tem várias funcionalidades. E falando do Instagram, eu vou deixar aqui na descrição uma videoaula top com várias estratégias para você montar o seu perfil de nicho no Instagram. E alguns exemplos de perfil que vendem muito para você se inspirar. Quarta ferramenta. Usar o YouTube como parte da sua estrutura é sair na frente de muita gente. Já que as estatísticas mostram que em 2019, 80% de todo o tráfego da internet será através de vídeos. Para alguns pode ser um pouco assustador ter que aparecer diante das câmeras. Mas você não precisa aparecer nos vídeos se você não quiser. Existem muitos canais de afiliado no YouTube com um público enorme. Canais de animação, canais que usam apresentação de slides, feitos até no PowerPoint. Aqui nesse vídeo eu te mostro alguns desses canais e três ferramentas para você começar a produzir seus vídeos agora. Então assim que acabar esse vídeo aqui, corre lá para assistir. E para não faltar ideia de conteúdo para o seu canal, conteúdo que a galera está buscando, eu vou deixar aqui na descrição três ferramentas que eu uso para achar tema para os vídeos do meu canal. Que são o Vidic, o Google Adwords e o Ubersuggest. E ainda nessa onda de vídeos, a quinta ferramenta vai te ajudar muito se você decidir gravar tutoriais pelo seu computador. São os gravadores de tela e webcam. Eu vou deixar aqui na descrição uma versão gratuita que eu uso e que me atende super bem e uma versão paga se você quiser investir em uma ferramenta mais completa. E a sexta ferramenta que você vai precisar é uma ferramenta que vai te ajudar demais se você não entende muito de design de imagens, que é o Canva.com. Queridinho, por muita gente dessa área, lá você consegue criar sua logo, capa para os vídeos do YouTube, capa para o Facebook e ainda tem muito modelo pronto que você pode usar. Ele tem a versão gratuita que atende muito bem, mas também tem a versão paga com milhares de designs e imagens que você pode usar. Falando em imagens que você pode usar, a nossa sétima ferramenta é o pixabay.com. Lá você encontra milhares de imagens e vídeos que você pode usar e modificar sem medo de direitos autorais. A versão gratuita também atende muito bem, mas a paga dá muito mais opção de imagens legais. Eu também vou deixar aqui na descrição. Essas foram sete ferramentas que vão facilitar a sua vida dentro do marketing digital. Se você é um afiliado iniciante, coloca na sua cabeça que você precisa aprender como tudo isso funciona. Eu tô há quase um ano nesse negócio, eu perdi muito tempo sem querer criar lista de e-mail ou criar canal do YouTube. Então me use de exemplo e comece a montar a sua estrutura o mais rápido possível, beleza? E se eu achando, eu ia indicar um treinamento top para você, né? Mas eu vou indicar porque é o melhor treinamento que tem na área e tá há mais de cinco anos como um dos produtos mais vendidos no Hotmart. O link tá aqui na descrição. E se você adquirir o treinamento pela minha indicação, eu te dou de presente uma licença do template ConversionWP e mais quatro super bônus que vão te ajudar muito no começo do seu negócio. Então é isso, eu espero que você tenha curtido o vídeo. Eu vou ficando por aqui. Muito sucesso para você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!